Eu sei que agora, desde que eu me conheço por gente, que eu me olho no espelho e me acho horrorosa. Não aguento mais, entendeu? Não aguento mais. Bom, então agora o seu problema tá resolvido. Porque o tal doutor bonitão resolveu se oferecer pra te fazer a operação de graça. Mas eu não vou aceitar. Eu não vou entregar o meu rosto na mão daquele idiota. Mas idiota por quê? Ele te fez alguma coisa? Diretamente com ele. Olha, Cissa, eu vou te dizer uma coisa e eu espero que você não fique chateada comigo. Mas eu não nasci ontem. Você tá apaixonada por esse tal doutor Márcio. O que você tá falando, Candelaria? Isso aí que você ouviu. É desse jeito. Poxa, pensa que eu não percebo a forma como você olha pra ele? E por que você fica implicando com o pobre do homem toda hora, provocando? Isso é paixão, garota. Não sei. Mas é que eu tô tentando abafar esse sentimento teu de mim, entendeu? E eu posso saber por quê? Por que eu nunca tive um namorado, Candelária? E por que não? Menina, com a sua idade eu já tava casada. Quem é que vai querer olhar pra mim com esse nariz, Candelária? O doutor bonitão. Com olhos clínicos, né? Olha, eu não sei, não. Pra mim esse bofe tá caidinho por você. Você acha? Eu tô inseguro, sim, Luísa. Isso põe no meu lugar. Eu não posso ficar insistindo numa relação que eu sei que não vai durar. Nada, você tá precipitando o problema. Eu já disse que nada é definitivo por enquanto. Será que você não vê que vai dar no mesmo? Luísa, enquanto eu fico fazendo planos pro nosso futuro, você tá fazendo planos pro seu futuro. Mas você entende os meus motivos? Eu entendi, eu como amigo. Sempre soube da sua vontade de conquistar o mundo, conhecer o mundo inteiro. E sempre dei a maior força. Mas agora é diferente, Luísa. Eu tô namorando você. Não posso ficar torcendo pra você ir embora, ficar longe de mim. É, eu sei. Eu também tô muito angustiada com essa história de você decide que a vida me aprontou. Você já decidiu, Luísa. Não, Dodo. Não é tão simples assim. Se eu pudesse escolher, eu ia pedir pra você me esperar. Será que você não vê que isso é impossível? Então, vamos viajar juntos. Não dá, Luísa. Eu e você estamos passando por momentos de vida diferentes. Enquanto eu quero solidificar tudo que eu conquistei até agora, você quer conquistar tudo, o mundo inteiro, a partir de agora. É. Com isso tudo eu aprendi uma coisa, viu? As coisas boas também podem ser muito tristes. Só pra não te ver sofrendo, vou te dar o mesmo conselho que você vem me dando. Não pensa nisso agora, não. Mas eu falei que eu te amo. Eu também te amo, Luísa. Bem, gente, eu como alfitrinha aqui da Malhação e dona do Sushi Bar, eu e minha sócia, não poderemos deixar de oferecer um lanchinho pra vocês, né? Afinal, vocês estão divulgando aqui a academia. Pois é, gente, então, por favor, fiquem à vontade que a gente já vai servir vocês, tá bom? Vamos lá, Alex. Alex, eu preciso falar no Cê a respeito do meu esposo. Fernanda, o Elio que está aqui atrás, disfarça, por favor. Bom, Joana, desse jeito eu vou me tornar um habituê aqui do Sushi Bar. E além de super aconchegante, a cozinha do mestre Akira aparece de primeira. Olha, eu faço questão de voltar à noite pra experimentar os outros pratos. Vai ser ótimo, experimenta esse aqui, tá ótimo. Você vai adorar, amado. Essa caneta é sua, né? É sim, eu nem percebi que eu tinha perdido. Tem um rapaz que achou quando tava te montando um equipamento. Obrigado. Como ele é gato, hein? Pena que nem repara que eu existo. É, mas pode reparar, se você deixar eu te dar uma força. O quê? É, posso fazer esse tal de doutor Márcio Goldmann ficar caidinho por você. E aí E aí